Bom, telespectadores, nesse bloco nós vamos conversar com o doutor Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas aqui do nosso país. Doutor Maurício, um prazer aqui falar com você e poder passar um pouquinho do seu conhecimento para os nossos telespectadores. Prazer é meu. Doutor Maurício, hoje as pessoas se preocupam muito com a qualidade de vida, com a saúde. Eu queria que você comentasse um pouco das dietas de baixas calorias. Quais são os problemas que elas podem causar e quais são as principais medidas que quando se adota uma dessas modalidades de emagrecimento, de dietas, que é importante se tomar. Então, porque antigamente a gente tinha um conceito que tinha que comer pouco, né? É verdade. Pra emagrecer. Hoje já não tá bem assim. Então, o que que era o cardápio antigamente? Você ia no médico e ele falava, não, come três colheres de arroz, duas de feijão, meio peso de frango, acabou. Hoje não é bem assim. Hoje a gente tá privando mais a qualidade do alimento. Então, você não precisa comer pouco. Por exemplo, antigamente você usava azeite, era uma colherzinha de chá. Salada era um pratinho. Hoje a gente tá mudando os conceitos. Então, a gente não tá vendo a quantidade do alimento e mais a qualidade. Então, hoje o conceito não é só você emagrecer, você perder peso. Você tem que fazer uma extensão da vida, melhorar a qualidade da alimentação. Então, comer pouco não quer dizer que você tá emagrecendo, você tá saudável. O ideal não é comer pouco, porque você que come pouco, vai dormir com fome. Fome é uma das sensações mais terríveis que existem, né? E como emagrecer, doutor Maurício, com qualidade balanceada em todos os aspectos no organismo? Então, o importante que eu tava falando é, não é o que você tá comendo, mas é o seu estilo de vida. Então, a gente tem que tentar fazer uma mudança comportamental, né? Então, vários estudos aí que a gente fez, que os pesquisadores fizeram lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles declaram que você, os pacientes que só mudam a alimentação, eles não chegam a perder tanto peso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é meio burro, entre aspas. Então, você começa a comer menos calorias, ele se adapta rapidamente. Por isso que tem muita gente que faz aquela dieta e entra numa fase de platô, não perde. Então, o que que é importante? É a mudança de comportamento. Então, você incorporar atividade física, dormir bem, né? Fazer uma agenda civilizada, tudo, ver as partes hormonais, tudo que você fez também, né? Então, o importante não é só a alimentação, a alimentação é um dos pilares. Mas o principal de tudo é a mudança do estilo de vida, que acho que é o mais complicado hoje em dia. Doutor Maurício, e o sono? Todos nós sabemos que o sono, ele restabelece todo o organismo, né? Para que a gente possa ter uma vida saudável. O que que você tem a comentar sobre isso? Hoje em dia, o principal problema que eu encontro aqui na clínica, um dos principais, é a questão do sono. Porque em São Paulo, nas grandes capitalistas, está muito difícil de dormir. Primeiro, porque a gente não tem tempo, né? Tem pressão de trabalho, etc. E outra questão é essa questão da informatização. Então, um estudo recente, saiu no final de 2016, ele revela que a pessoa que fica mais de seis horas em frente a computador, tablet, celular, principalmente adolescente, ele aumenta de peso. A gente não sabe o porquê. Deve ser alguma interferência, principalmente na melatonina, né? Porque todo mundo sabe que isso altera a parte do hormônio do sono e deve ter algum outro mecanismo. Então, regular o sono hoje é um dos desafios. Porque a gente fala, eu durmo quatro, cinco horas e me sinto bem. A pessoa acha que se sente bem, mas o corpo, ele sofre. Por quê? Porque o coração, ele não acaba, não diminui o ritmo, o cérebro não diminui. E isso está associado com doenças como hipertensão, como diabetes, aumenta muito a incidência, disfunção erétil, porque durante o sono a gente começa a secretar os hormônios sexuais. Então, às vezes a pessoa não tem aquela ereção matinal. Tudo isso é uma coisa complicada. Então, o estudo do sono, hoje de endocrinologia, é uma das coisas que são mais complicadas e a gente está observando que tem mais implicações. Você dormir pouco, engorda. Doutor Maurício, qual que é a melhor maneira de se desintoxicar? A gente passa por um processo de alimentação, de ingestão de bebidas alcoólicas, às vezes até pessoas que fumam, pessoas que comem alimentos não balanceados, e acaba isso dando uma intoxicação no organismo. Essa desintoxicação também, junto com o emagrecimento, você tem que manter o teu organismo saudável. Como é que pode ser feito isso? Então, é um conceito que eu acho que é interessante agora, que passaram as festas aí do fim de ano, que chegam aquelas dietas detox, né? Tudo quanto for revista na internet, você sabe, então, dieta detox, né? Primeiro que o problema dessas dietas detox, você até pode fazer por um período curto, mas se você levar por muito tempo, elas podem desbalancear o organismo, porque a maior parte delas, o conceito delas é feito por sucos, né? E muitas delas até misturam laxantes. Então, conceitualmente, elas não têm muita lógica, porque o nosso organismo, ele já é preparado para fazer uma detoxificação, já tem o rim e o fígado. Outro problema desse tipo de dieta, é que a pessoa, por exemplo, se entope de comida, fala, depois eu faço um detox e fica limpo. Não é assim. Então, você imagina que, por exemplo, alguns pacientes, não são todos, mas quando eles têm uma ingestão copiosa aí de gorduras, por exemplo, junto com o carboidrato, eles desenvolvem aquelas placas moles. Placas moles são placas de gordura que se arderem rapidamente à circulação, por exemplo, às coronárias, aos vasos. Isso aí pode obstruir rapidamente. Então, tem muita gente, por exemplo, que de uma hora para outra pode ter um infarto. Então, não quer dizer que a dieta detox vai resolver isso aí. Então, ela é válida por um período curto, mas como medida de vida não, porque ela gera um desequilíbrio grave e a longo prazo vai desnutrindo. O importante é a gente fazer ações a longo prazo. A gente pode se intoxicar, entre aspas, de um jeito legal, porque eu acho que a vida não é só fazer dieta, né? Mas tem que manter o bom senso. No dia a dia, a nossa dieta tem que ser meio espartana, infelizmente. Não dá para fazer festa todos os dias. A gente faz festa todos os dias e fazer detox depois vai ser simples. Não é assim. Nós conversamos com o doutor Maurício Hirata, um craque quando se fala em endocrinologia. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Radar Television. E sempre que nós entrevistamos o doutor Maurício, a audiência do programa aqui aumenta bastante, porque não há, eu acho, tema mais importante do que o tema da saúde, da qualidade de vida. E hoje todo mundo está preocupado com isso, né? Todo mundo quer ter uma vida saudável. E todo o reflexo do que nós temos aqui no Brasil, a obesidade, a pressão alta, a diabetes, são problemas que foram causados pela má alimentação. Eu acho importante abrir esse espaço, porque você é uma pessoa que dirige a classe que pensa, hoje em dia, a classe pensante, e a gente tem que cuidar bem dessa saúde. Então, várias pesquisas ao redor do mundo demonstram que ações, como a sua, desse seu programa, de você informar a população com informações claras, precisas, são chamadas ações primárias de saúde, porque você previne muitas doenças. Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém aí, né? E parabéns pela iniciativa. Legal.